E agora o personagem do dia! Quem será? Esse cara não joga nada. Não sabe fazer gol. É elemento formado pela imprensa. Produto da imprensa. Marketing. Marketing. Marketing puro. Cristiano Ronaldo. Atacante de Portugal. Marcou dois gols na vitória sobre a Bósnia. Pelas eliminatórias da Eurocopa. Com 40 gols marcados. O atacante é o jogador com mais gols no ano. No futebol mundial. Robozão. Marca gols como ninguém. Precisa mostrar pra essa rapaziada aqui no futebol brasileiro que bate pênalti. Passa essa fita aí. Ó a cavadinha. Não é só o Agnelove não. É a frieza dele. A cara do goleiro. Tem frescura nenhuma, cara. E o Cristiano Ronaldo é aquilo que eu tô sempre falando aqui. Futebol é exercício de repetição. É esporte de repetição. É treino. O cara treina incansavelmente. É o primeiro a chegar. É o último a sair. Então nada acontece ao acaso. Mesmo ele tendo vindo ao mundo com talento. É o cara que mais treina. Ele já anunciou que vai à próxima Copa, hein? E essa geração de jogadores aí, essa nova geração de jogadores portugueses com o robozão de centroavante, se ele tiver saúde, não tiver machucado. É. Hum. É. É. Hum. Os caras estão jogando o fino da bola. Ó. Tuque. Não tem frescura nenhuma, Glega. É bola na rede. Você viu aí, ó. Olha lá. Sabe qual que é a frescura dele? Alô, Wagner Love. Bola na rede. Wagner Love. Se mirem, quem sabe façam o negócio. Olha lá, olha lá. O pênalti do Wagner Love. Olha a diferença do pênalti do robozão. Ai, ai, ai. Ó, pelo amor de Deus, hein, ô Wagner Love. Ai, tô cansado. E acabou!